Oi, gente! Eu sou a Ana Paula Xungani e a convite de gala e testemade, eu vou te ensinar uma receita deliciosa de Natal, que vai deixar sua ceia muito mais especial. É uma entrada, uma salada crocante de grão de bico. O Natal na minha família até que é bem organizado, porém é obrigatório, tá? Ano novo tá todo mundo liberado, mas Natal tem que estar todo mundo junto. É o momento da gente reunir a família, de se encontrar, falar como foi o ano. E esse Natal sempre foi organizado pela matriarca, que é a minha avó, que já tá quase chegando aos 90. Porém, passou de geração pra geração e as tias, que já tem ali uma média entre 60 e 70, assumiram o Natal por alguns anos. Só que agora é a vez da terceira geração. E aí a confusão começa. O que eu vou trazer? É um primo que não sabe cozinhar, a outra que se descobriu uma grande cozinheira e sempre tem aquele primo preguiçoso que só quer trazer sorvete de Natal. Aí foi instituído mais uma regra. Se for trazer sorvete, tem que colocar a mão na massa. Não aceitamos comida comprada. Só se for uma pessoa que quer café com leite. Tipo, acabei de ter filho, tô com um bebê pequeno, aí a gente dá uma colher de chá. Senão a gente quer experimentar a comida. Afinal, comida é afeto. Aí na sua casa assim também? Hoje eu não vou fazer sobremesa. Hoje eu vou fazer uma entrada pra elevar o nível do Natal. E se você também tiver aquele primo preguiçoso, manda essa receita pra ele. Porque é bem fácil e é deliciosa. Em uma frigideira eu começo aquecendo o azeite galo especial Brasil, que é uma edição limitada do azeite extra virgem da galo. Que por sinal, olha essa embalagem. Vai ficar linda na sua mesa de Natal. O azeite é um ingrediente que pode ser aquecido. Tem gente que não sabe disso e acha que ele só pode ser consumido como tempero. E o azeite galo especial Brasil tem um sabor equilibrado e notas de frutado, amargo, picante e suaves notas doces. É um azeite ideal pra ir à mesa e finalizar os pratos. Eu vou fritar o grão de bico aos poucos, tampando a frigideira, até que eles fiquem bem crocantes e dourados. Aí eu vou escorrer e reservar. Gente, e o aroma? Como é que tá? Delicioso. Em uma tigela eu vou juntar um pouco de azeite, ervas frescas. Hoje eu vou usar hortelã e salsinha. E suco de limão. Aí vai no seu gosto. Eu gosto mais azedinha. Toda família tem aquela tia que traz receita nova, né? Na minha é a tia Vilma. Eu acho que eu tô herdando isso dela, viu? Na minha geração, acho que sou eu. Um pouquinho de sal. E aí, você bate um pouquinho pra emulsificar. Olha a cor disso, que lindo. Em outra tigela você vai misturar quinoa, pimentões, hoje eu escolhi vermelho e amarelo, cenoura e cebola roxa. Agora, vem o nosso grão de bico super crocante. Deu até pra ouvir, né? Tempero tudo com esse molho de limão e ervas frescas. E misturo bem. Experimenta. E se precisar, você acerta o sal. Já tá lindo. Mas agora eu vou finalizar com um fio de azeite. E ervas frescas. Linda, colorida. E está, agora vamos ver o sabor. Deu pra ouvir? Também tá muito crocante e muito gostosa. Essa é uma receita deliciosa pra você fazer pra sua família, surpreender a todos e deixar o seu Natal ainda mais especial. Tá sem ideia pra prato principal e sobremesa? Fica aqui com a gente, porque a Laura Miranda e a Ju Ferraz vão te ensinar mais duas receitas com azeite e galo. Então, tchau pra você, bom Natal pra sua família e me deixa aqui com a minha receita, que tá uma delícia. Tchau.